Olá, eu sou a Sara Couto de Freitas, sou geógrafa e atualmente mestrando em Geografia Física na USP, na linha de Paisagem e Planejamento Ambiental. Bom, um pouco sobre a minha trajetória, eu sou graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, me formei em 2019 e durante a minha graduação eu pude participar de duas iniciações científicas que foram fundamentais para a minha formação, como eu me inseri na pesquisa, né? Minha primeira iniciação científica foi finalizada em 2018, cada uma com duração de um ano, com um projeto de pesquisa estratégia de comercialização da produção rural, uma análise do assentamento Santa Mônica em MS. A UFMS tem esse evento anual que é para os alunos de projetos de pesquisa e extensão apresentarem os resultados da sua pesquisa. E aqui nessa imagem, eu e as minhas duas orientadoras desse projeto, Ana Paula Araújo e Cleia Albuquerque, apresentando os resultados finais dessa iniciação científica, que foi o meu primeiro contato com a pesquisa. Logo em seguida, eu entrei em outra iniciação científica com a minha orientadora Maria Helena Andrade, e aí nós trabalhamos com o projeto, foi a qualidade ecológica da água e a relação com áreas úmidas antropogênicas em Campo Grande, também em Mato Grosso do Sul. E aí, no ano seguinte, em 2019, a apresentação dos resultados finais desse projeto, nesse evento da UFMS. E aí, como essa minha segunda iniciação científica foi algo mais da geografia física, tiveram várias coletas, então aqui é uma imagem ilustrando isso, coleta de água, muitas idas a campo, nos córregos de Campo Grande. E desde o início da minha graduação, eu já me inseri nos laboratórios, então acho que esse foi um contato muito importante para que eu conseguisse me aprofundar mais nas pesquisas, né, pude participar de diversos projetos de pesquisa, ensino, extensão. O laboratório que eu entrei foi o de geoecologia, e aqui numa imagem ilustrando um dos projetos de extensão que eu participei, no qual uma escola que levava seus alunos do ensino fundamental para eles terem um contato inicial com a universidade, e lá eu apresentava para eles o tipo de análise que a gente fazia, que nesse caso é utilizando bioindicadores, os macroinvertebrados bentônicos, eles são organismos que vivem no substrato dos rios, e eles podem ser tolerantes ou sensíveis à poluição, então indicam qual que é a qualidade ecológica da água por meio de métricas. Então a gente explicava para esses alunos como que funcionava, qual a importância disso, qual o papel do geógrafo nisso, né, da geografia, como ela pode trabalhar com essas, com esse tipo de análise, e aí eu participei de outros projetos também de extensão relacionado a planos de manejo, religiões de matriz africana, tudo relacionado ao meio ambiente, e isso foi essencial para que eu tivesse uma graduação bem inclusiva e que eu tivesse mais contato com essa parte da pesquisa, eu já tinha planos de entrar no mestrado após a minha graduação. Então, esses projetos me proporcionaram também participar de diversos eventos científicos, eu elenquei aqui três deles, o Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas, que ocorreu em dezembro de 2018, e o Encontro de Geógrafos da América Latina, em abril de 2019, nesses dois eu apresentei trabalhos sobre áreas úmidas antropogênicas. Então, eu e minha orientadora, a Maria Helena Andrade, nós identificamos e classificamos áreas úmidas antropogênicas de uma base hidrográfica em Campo Grande, e aí fizemos análise dos usos, os tipos de usos que eram dados a ela e como isso impactava na base hidrográfica escolhida. Já no Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Bacias Hidrográficas, que aconteceu em outubro de 2019, foi a apresentação do trabalho com bioindicadores, então a qualidade ecológica da água. Aqui, nessa imagem, dá para ver um pouquinho o mapa com os pontos de coleta que nós fizemos a análise da qualidade de água. Nesse caso, deu como péssima, então a gente fez uma discussão sobre quais estavam sendo as atividades naquela base hidrográfica que causavam esse resultado na qualidade da água. Também participei da edição anterior desse evento, que aconteceu em 2017, e nesse caso eu apresentei um trabalho sobre índices de qualidade de água, que são aplicados pela Prefeitura de Campo Grande, e aí fiz uma discussão sobre quais bacias da cidade estavam sendo mais degradadas. E todos esses eventos foram muito importantes, porque às vezes a gente se sente sozinho em relação à pesquisa, por achar que não tem outras pessoas fazendo o mesmo que a gente, mas aí nesses eventos tem muita gente de vários lugares do Brasil e do mundo trabalhando com coisas bem similares, então isso dá muito mais confiança para continuar. Então, os principais tópicos de pesquisa em que eu atuo é a qualidade ecológica das águas e a relação com os e ocupação da terra, a conservação de áreas protegidas, o planejamento ambiental e avaliação da paisagem. Aqui uma imagem para ilustrar uma das coletas, os perrengues que a gente passa no campo, principalmente em locais onde não tem estrutura, então a gente tem que improvisar para conseguir fazer a coleta e ter um resultado. Atualmente, então, eu estou no mestrado, no programa de Geografia Física, eu escolhi a linha 4, Paisagem e Planejamento Ambiental, com a professora Sueli Ângelo Furlan, foi a linha que eu me identifiquei mais do programa, super me identifiquei para fazer esse tipo de pesquisa, e aí nós decidimos, como área de estudo, o município de Ilhabela, aqui em São Paulo, aqui um mapa simples, só para ilustrar a localização de Ilhabela, né, aqui no estado de São Paulo, e apesar do projeto estar no início, né, então nós só temos poucos dados ainda, está na fase de levantamento, mas como tema, os impactos ambientais do uso e ocupação nas áreas protegidas, aqui no município tem um parque estadual, o Parque Estadual de Ilhabela, também área de proteção ambiental, e nós vamos fazer uma análise ambiental do que está acontecendo aqui. Algumas perguntas, guias que eu defini para ter os resultados nesse projeto, em relação aos rios, rios, então, os rios próximos da área urbana de Ilhabela estão mais degradados? Quais são os efeitos ambientais das pressões antrópicas exercidas no entorno e no interior do parque? Aqui uma das praias de Ilhabela, a área urbana, tem uma estrada que passa por dentro do parque, né, é um parque estadual, então ele é de uso integral, e aí fazer essa relação, que dá para ser ilustrada melhor aqui nesse recorte que eu fiz, esse é um mapa interativo do Plano Municipal da Mata Atlântica de Ilhabela, para visualizar que essa parte urbana, aqui são comunidades caissaras, o intuito do projeto é fazer uma discussão sobre esses rios aqui próximos da área urbana, onde tem uma ocupação e um uso mais intenso, eles estão mais degradados, quais são os efeitos que eles estão sofrendo, também comparar aqui com a parte mais próxima das comunidades caissaras tradicionais, e utilizar o interior do parque como parâmetro, já que não tem uso, né, no interior dele, e fazer, utilizar métricas, né, para identificar quais são esses impactos e o que eles culminam na conservação dessa área protegida, e também nas questões ambientais. Na minha graduação, eu tive contato com muitas pesquisadoras mulheres, então, elas sempre me apoiaram, sempre me estimularam a continuar nessa pesquisa, né, nessa parte mais acadêmica, não que eu não tive contato com professores, mas minhas orientadoras sempre foram mulheres, tanto nos projetos de pesquisa, extensão, ensino, e sempre foram modelos para mim, né, serviram de inspiração. Ser pesquisadora é uma coisa que eu quis desde criança, assim, e também tive influências femininas nisso, né, a minha mãe, ela é professora, então, ela também sempre me estimulou a continuar nos estudos, e fazer mestrado, posteriormente, eu pretendo fazer doutorado também, então, foram fundamentais, assim, até hoje, as minhas orientadoras, elas me estimulam a continuar e me dão apoio, tiram dúvidas, às vezes, quando a gente precisa, né, de uma opinião externa, e sempre tive mulheres muito importantes, muito influentes, pesquisadoras, assim, incríveis nas suas áreas, me estimulando. Quando criança, a gente, bom, pelo menos eu, não tive muitos exemplos de mulheres na ciência, né, na pesquisa, geralmente, a gente vê homens sendo retratados nos filmes, nas novelas, séries, enfim, como os pesquisadores, como os detentores do conhecimento, na ciência, mas, mesmo assim, por causa de todo o apoio que eu tive, isso nunca foi algo que me impediu de continuar na pesquisa, ou que me desanimasse. claro que a gente tem que sempre se provar mais, né, se impor mais nos ambientes, porque eu, pelo menos, estou bem acostumada a ter que lidar com homens que se impõem nos diálogos, nos debates, e que não aceitam, às vezes, a sua consideração por ser mulher, mesmo que seja a sua área de pesquisa, do qual você esteja falando, ou que fazem comentários desnecessários, enfim, não profissionais, mas, e aí, por causa disso, a gente sempre tem que se impor, né, no ambiente, seja de trabalho, seja na academia, na escola, mas, isso, com certeza, não desestimula a fazer menos pesquisa, ou deixar de ser pesquisadora, porque, em contraponto, tem todas essas mulheres incríveis, fazendo pesquisa e te estimulando a continuar, é algo bem, bem incrível, assim. Também, durante a graduação, que eu achei muito legal, que, inclusive, eu ilustrei nos slides, a parte em que alunos, né, do ensino fundamental iam lá no laboratório, e era eu, uma mulher, graduando ainda, que apresentava para eles o laboratório, e explicava como funcionava, e falava do papel de uma geógrafa pesquisadora, e era sempre incrível como as crianças reagiam, né, principalmente as meninas, porque algumas delas nunca tinham tido contato com a ciência, ou com uma mulher pesquisadora, inclusive, tão jovem, né, no meu caso, falando de coisas que elas veem nos filmes de ficção científica, e tudo mais, e aí era sempre muito gratificante ter essa devolutiva de meninas, crianças, vendo uma pesquisadora finalizando a graduação e estando na pesquisa, e elas falando que é isso que elas querem também, mesmo que fossem outras áreas das ciências, né, mas ser exemplo para essas meninas que estão crescendo, e às vezes elas não têm outro exemplo na vida delas, é uma coisa bem legal também da parte da pesquisa e extensão na universidade. Música Música